Oi gente, tudo bem com vocês? Eu já tava aqui no meu, tipo, eu tava vendo um vídeo de King e eu vi aqui meu amigo, sabe? Que eu perdi minha conta lá do Roblox, como era, eu tinha aquela minha amiga lá, então eu tentei fazer aqui uma homenagem a ela, sabe? Aqui no Gacha Club. Ficou bem legalzinho, gente, fui eu mesma que fiz. Então gente, por favor, deixa esse vídeo aqui com baixa de visualização, né? Que eu tentei fazer de tudo pro vestidinho ficar bom, né? Eu coloquei o livrinho do Gacha Club. E gente, isso daqui não é Gacha Club, isso daqui é Gacha Cout. Se vocês quiserem eu ensino como é que baixa. Mas a skin ficou assim. Ficou desse jeitinho aqui. Eu mesma que fiz. Sabe, fiz esses detalhes, ó, detalhes. Eu primeiro fui em cabelo, depois roupas, fui no corpo, mudei as mãos. Peguei um personagem aqui, até botei o nome de Arthur, né? Pra saber que é meu amigo. E gente, em homenagem a ele, viu? Se quiserem eu posso fazer até uma homenagem a vocês. Comenta. Se der, né? Tchau. Obrigado.